E aí galera, sejam bem-vindos ao canal, o pai também joga? Joga ou não joga? E hoje eu vou trazer pra vocês a novidade 22.20 do Fortnite, tudo dessa atualização que veio, galera, nessa atualização muito doida, uma mega, hiper, mega atualização, mas antes, comenta aqui quero skin, que eu vou dizer três formas de vocês ganharem skin de graça. Sim, tá vindo skin de graça e tem outras formas de vocês ganharem skin de graça no Fortnite hoje nessa atualização, tá bom? Então deixa o like aí que me ajuda muito o seu marginal e bora pra novidades. Joga ou não joga? Galera, começando já com armas bufadas, sim, a Evocrome Shotgun foi bufada, aumentou o dano dela, né? Porque ninguém usa essa arma, só um ou outro maluco e a arma é muito ruim. Então o dano dela foi aumentado pra ver se mais pessoas começam a usar essa arma. E também já estamos entrando no clima do Halloween e o ônibus já está personalizado com o tema de Halloween, como vocês podem ver, tá todo aí, né, com vela, com os negócios aí pendurado, é loucura. É essa coisa do Halloween que eles gostam muito. Lembrando que o ônibus vai ficar nesse estilo Halloween até o dia 1º de novembro, que é um dia depois que acaba o Halloween. E você acha que acabou? Tem muita novidade, mas antes vamos ver o trailer do Halloween do Fortnite Marys. Bora lá, galera! O que que tá acontecendo? Que loucura é essa? Malada! Eita, skin do Rick Mori! É o Jason? O que é isso? Caraca, o que é esse maluco, velho? The Walking Dead? Eu não sei o que ele é maluco, comenta aí, galera. Várias skins novas. Já vamos falar desse item novo que chegou aí. Esse item mítico. É exatamente isso que ele faz. Fortnite Pesadelos. É, se jogue. Top demais esse trailer, hein? Lembrando, antes de eu continuar falando as novidades, apoia o código pai e também joga na loja, que me ajuda muito, tá? E uma das formas de você conseguir skin de graça, galera, que eu já vou falar pelo próprio Fortnite, mais uma é você me seguir no Instagram, no Twitter, que eu sempre tô dando skin lá e também na minha live na Twitch.tv. Cara, tem a lojinha lá com vários prêmios muito legais. Você assiste a live, troca por prêmios, tem sorteio todo dia. Vai ter sorteio no meu Instagram, vai ter sorteio no meu Twitter. Então siga e ativa o sininho em tudo, tá? Também foi adicionado um novo modo no Fortnite, o MTL Horda Empetuosa. E foi habilitado no Construção Zero. Olha só que da hora. Então você vai poder jogar junto com seus amigos, você que não gosta de jogar muito o Battle Royale, vai poder jogar contra os zumbis Construção Zero. Olha só que doido. E vai ter um conjunto grátis, galera. Prometi? Aqui a gente tem palavras. Você acha que você tita clickbait? É, não. Vai ter o conjunto Chrome Punk 7. E vai ser gratuito, pelo que parece, pelos vazamentos dos leakers. E vai ter uma roupa Chrome Punk. Vai ter tela de carregamento rave do cemitério. E vai ter um back blind de sementes do Chrome. Pra desbloquear essa skin de graça, você vai precisar ganhar 10 níveis da conta, tá? Então você ganhando 10 níveis da conta, você desbloqueia a mochila. 25 níveis da conta, você desbloqueia a tela. E 50 níveis da conta, você desbloqueia a skin. Basicamente, jogar pra caramba. Mas a gente já joga. Isso vai incentivar mais jogadores a jogarem para ganhar essa skin de graça. E eu vou te falar, é bonitona. Tudo a ver com o Halloween. A cabeça de abóbora é muito doida. Ah, Chrome. Da hora, hein? Grátis, família. Grátis. Lembrando que de hoje até o dia 1º de novembro, vocês também podem concluir tarefas no site do Battle Royale e Construção Zero. E escapar de salas secretas. E assim você vai ganhar recompensas. Na sala 1 que você escapar, você vai ganhar um emote. Na sala 2, você vai ganhar 20 mil XP. Na sala 3, você vai ganhar spray. E na sala 4, envelopamento. E olha só que da hora como tá aparecendo pra vocês aí na tela. É muito da hora, né, galera? Até legal esse spray aí. Cara, meio feio. É feio. O envelopamento eu acho que é a coisa mais bonita que tem aqui, né? O envelope... Esse spray é meio assustador. O emote é um lobinho. E XP de graça, a gente gosta. Então, é só você escapar das salas secretas. Olha aí. Esse eu vou fazer. Esse eu vou jogar em live, hein? Esse eu quero ver como vai funcionar. Também está chegando já os cosméticos do Black Adam, na loja do Fortnite. E esses cosméticos vão ser graças ao lançamento do filme que tá chegando aí em parceria com a Epic Games. Eles sempre dão um jeito de lançar. Já tem parceria com a Marvel, parceria com a DC e vários outros Disney. Cara, a Epic Games é braba. E essa skin aí, né, com a cara do nosso querido The Rock, vai ser braba demais. Ele mesmo que atua o Black Adam nos cinemas. Então, se for comprar, usa o código pai também joga. E olha só que da hora esse emote aqui que vai chegar, galera. No Fortnite Marys. Se liga. Olha que da hora, velho. Tipo um zumbi tentando escapar e o cara tenta fechar. Muito louco, né? Caraca, o Fortnite Marys é sempre muito top. Cara, brabo. E outra novidade é que o avião Tormenta X4 está planejado para retornar ao jogo na próxima semana. De acordo com as tarefas 6 aí do Fortnite. Então, a gente vai ter aviões. Vocês que não viveram essa época dos aviões, vai ser uma loucura. É zumbi, modo de zumbi. É avião vindo, rapaziada. Vai ser muito doido. É novas habilidades, novos itens míticos que eu vou falar para você agora. Galera, chegou o Garras, o Ivantes. Item mítico no Fortnite. Para você conseguir, é simples. Você deve subir em um dos altares de alteração da árvore da realidade. E fazer gestos. Assim, você recebe a garra quando terminar. E aí, você pode ganhar habilidades Faralupino, Tralhar e Talho Aéreo. Isso vai ser muito doido, porque além de mudar a sua skin, você fica assustador. Eu vou mostrar isso para vocês aqui numa gameplay aqui no canal. Se já não estiver aparecendo agora, enquanto estou falando isso. Pode ser que esteja aparecendo, pode ser que não. Depende se eu já gravei ou não, tá? Então, é isso. Ele está muito da hora. E isso é legal. O Epic Games trouxe um item mítico junto com o Halloween. O que dá uma movimentada aí na gameplay e dá vontade da gente testar e tentar pegar. Então, provavelmente, vai ter muita gente caindo lá e vai dar muita treta. E olha só que legal esse pacote que em breve vai estar na loja do Fortnite. Pacote de tarefas Academia dos Santos. Ela vai ser em dinheiro real, né? Money, money, money. Mas você pode comprar apoiando o código para também jogar. Sério, eu não sei. Mas deixa na loja lá para garantir, né? E vai vir junto com essa skin bonitona, hein? Achei da hora. Ela é de estilo colegial. A Asa do Mal. Halloween. Vai vir com essa picareta que a gente está vendo. Essa, fala a mochila. É falar a Asa Delta. Essa mochila aí do bicho Bilu lá do mal. Pode ser lá um anjo. Um anjo, um morcego. Sei lá o que é isso. E vai vir com tarefas para você completar. E vai ganhar mil V-Bucks. Então, vai valer a pena. E olha só. Você acha que acabou os itens grátis? Acabou não. Duas tarefas no Fortnite Marry serão disponibilizadas diariamente por 14 dias. que vão ter skins de graça? Não. Skin não. Mas vai ter Asa Delta, tá? O fim chegou. Mochila, coluna cromada e picareta anuladora. Então, se você completar essas tarefas aí, você vai conseguir desbloquear esses três itens gratuitamente. Além da skin do Pumpkin lá. Chrome. Loucura, né, velho? Epic Imbiss. Deu a louca. Querem muita gente jogando. O servidor vai lotar. Tomara que nessa atualização eles tenham arrumado pelo menos o jogo. Porque o jogo, para mim, está travando tudo. Para você estar travando também. Para mim, está horrível, cara. Estou tiltado com o Fortnite. Estou bravo. Além disso, também chegou a galinha zumbi. Olha só que doido. Teve atualização. Agora a galinha não é só uma galinha normal. Como vocês estão vendo aí, a galinha agora virou zumbi. E cuidado que ela pode te atacar, tá? Ela vai te dar dano tipo o lobo, que é chato pra caramba. O javali que atrapalha a gameplay. Então, a galinha também agora vai atrapalhar. Obrigado, Epic Games. Também temos nova arma. Nova? Não. Nova raridade. A nova SMG com supressor. Agora também tem a sua variante mítica, tá, galera? Disponível no chefão Tintagador. Localizado no subsolo da mansão do Sobrado Sinistro, tá? Então, fiquem ligados. Se vocês quiserem essa SMG, que eu acho muito ruim, mas vai saber se ela mítica é melhor. Vocês podem desbloqueá-la. Agora, spoiler, tá, galera? Os leakers já vazaram todas as skins que vão estar na loja, por aí, item grátis e tudo mais. Vamos conferir aqui agora, se liga. Temos essa aqui, tá? Outfit da hora. Temos esse maluco que eu quero saber quem é. Se vocês saberem quem é, comenta aí. Temos também essa mina muito doida. O cara aqui, do Rick Morin. A skin de graça que eu falei pra vocês, muito importante. Essa é louca, hein? Temos aqui a menininha que vai vir com o pacote pago, braba. Esse maluco. Esse é feio? Meu Deus, que bicho feio. Aí, temos esse aí também, ó, 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 ó. Que doido. Mais uma skinzinha louca de um emo, que o emo tá na moda. Olha! E essa maluca aí. E aí, o que vocês acharam? Qual que vocês dessas skins que os leakers já vazaram, vocês mais gostaram? Comenta aqui. Pra quem acompanhou o canal aqui das antigas, 4 anos atrás, o lançador de abóboras voltou, galera. Sim, o famoso que eu chamava de quá. Ele quando atira faz quá, quá. É, é esse item. Tá vendo que doido? E toma cuidado que ele é muito roubado pra você se matar e pra você matar os inimigos. E além disso, também os doces estão espalhados pelo Fortnite. Então você vai poder encontrar doce ou travessura. Cuidado, se for com o pai, o pai vai dar balinha na cabecinha. Vai ser travessura, hein? Galera, agora abriu meu Fortnite e atualizou. E a gente vai ver aqui as novidades, tá? Os novos trajes aqui, ó. Rainha Summer e Sr. Missix. Acho que é assim que fala. Há uma chance de 90% de se tornar uma aventura espetacular. Governe a ilha como a rainha dos Glovers e o Sr. Missix. É assim que fala? Eu não faço ideia. Olhe para eles. Vamos direto da loja olhar para eles. Olha só que legal, hein, família? Aqui a gente tem esse pacote por R$2.100. Quem achou o Rick e o Maury sabem quem é? Ele tem uma nuvenzinha. Aqui temos ele. Cara, dá pra você camuflar na água com isso aqui, hein? Temos aqui a caixa Missix. Será que ela faz alguma coisa? Eu sei que se você apertar, sai mais um bichinho desse azul. O Rick e Maury. Mas eu acho que não faz nada. E aqui vem com uma espada, ó. R$2.100 V-Bucks. Além disso, também vocês podem garantir só a skin e o item de costas por R$1.500 V-Bucks, se você preferir. Só a Katana por R$800, ó. A Katana já tem pra caramba no Fortnite, né? Ou só o manifesto dos Missix. Que é tipo a nuvem do Goku, só que é azul. É? É, é isso. Além disso, a gente tem o Pacatom Rainha Summer. Olha a Rainha Summer. Com essa super nave de batalha. Que coisa horrível essa azadenta, mano. Cabulosa, né? Rick e Maury é muito louco. Rainha Summer. Olha ela. Aqui a gente tem a Fura Entranhas. Essa super picareta. E também a azadenta que eu já mostrei. E o ovo de Glorzo. Caraca, hein? Cabuloso. Quem gosta de Rick e Maury vai comprar. E vai comprar a apanha do quem? Vai também joga. Ah, pra comemorar, olha quem voltou. O Mor... O Rick e Maury. O Maury voltou, galera. O Maury robótico voltou. Então, se você que não tem, você pode comprar com todos os itens dele aqui. E tem essas outras skins também, tá, galera? Ó, 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 ó. Várias skins. Essa aqui é da hora, hein? Ó, ó, ó. Tudo isso. E olha só o que eu recebi. Um estilo novo. Crimório. Olha só que da hora. A Epic Games lançou esse estilo novo pra essa skin. Eu adoro essa skin. E ela branca ficou muito da hora. Já vou equipar aqui também. Ó, novo lobby, família. Olha o fundo. Que doido, cara. O zumbi passando aqui. Que loucura. Aqui a gente tem as novas tarefas. Ó, Fortnite Pesadelos. Pra gente desbloquear os itens grátis que eu falei pra vocês. Os três estão aqui, tá? Ó. Conclua cinco tarefas. Você desbloqueia a asa delta. Treze tarefas. Você desbloqueia o item de costa. E vinte e cinco tarefas. Você desbloqueia a picareta grátis, família. O novo modo que eu já falei pra vocês tá aqui também. A nova arma, né? O novo item mítico. E o pacote futuro high-tech também voltou pra loja. Essas foram as novidades da atualização 22.20. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Se inscreva no canal que é muito importante. Lembrando que eu vou dar skin de graça no meu Twitter, no meu Instagram e nas minhas lives da Twitch. Além de ter a... Além de ter a lojinha lá na twitch.tv barra pra também joga. Espero vocês nas lives. Beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. E tchau. Jogo não joga. Uou. E aí